Para Ribeirão Preto, que não tinha nada, e eu achava que nem existiria a Ribeirão Preto, a possibilidade, cara, está ótimo. Porque ali tem o pão de queijo, ali tem esses salgados que você viu, gostoso. Então, assim, é muito top, tá? Por ser de graça, igual vocês estão vendo aí, não tenho o que reclamar, tá, gente? A sala, ela é depois do embarque, tá? Então, a sala VIP, ela fica depois do embarque, ela tem esse designer aqui, tá? Essa sala, ela é uma sala pequena, ela tem 30 capacidades para 30 pessoas, Porém, nesse momento que eu e o Edinho ficamos lá, só entrou dois clientes, clientes mesmo. Só que eu percebi, eu e o Edinho percebemos, que muitos passageiros que estavam no saguão não sabem o que é sala VIP. Por quê? Porque quando eu saí da sala VIP para filmar o lado de fora, eu fui na cafeteria. E na cafeteria, eu vi o cliente pagando com o cartão Elo Diners. Eu vi clientes pagando com o cartão America Express The Platte do Cardo Bradesco. Ou seja, o cliente, ele não sabe que o cartão dele tem acesso para essa sala VIP. E em Ribeirão Preto, por eu ser cidadão de lá, a gente fala que nós somos muito caipira. O Ribeirão Pretano, o Ribeirão Pretense, nós de Ribeirão Preto, nós somos um povo mais caipirinha, né? E a gente, por ser do interior, a gente não tem muito essa visão de ficar buscando essas informações. Então, eu acredito que lá em Ribeirão Preto, precisa ser feito um trabalho pelos bancos para falar para com seus clientes que eles têm à disposição essa sala VIP. Porque senão, eu vi com meus próprios olhos o cara comprando café sem saber que a sala estava do lado dele. e muitos nem sabem o que é W Lounge, né? Porque você pode ver o nome, ó, tá lá, W Lounge. O que é isso? Não tá falando, ó, sala VIP, né? Sala VIP do cartão tal, não tem, né? Então, gente, é uma sala bonita, aconchegante, acolhedora, capacidade para 30 pessoas, mas espaçosa, alimentos normais, salgadinho, pão de queijo, frutas, suco de laranja, cerveja, refrigerante, água, chá, bebida alcoólica, não alcoólica, doces, tá? Vocês vão ver agora aqui em seguida, tá bom? E aí, gente, aqui a recepção da sala é antes, né? As meninas ali. Já vou explicar para vocês sobre as informações, tá? E a sala, pessoal, ela divulga muito forte quatro cartões. Eles batem forte em quatro cartões. Que cartões? Sysprime, vocês vão ver aqui que eles batem muito forte. Crédico Amo, Crédico Amo, Sysprime, Crédico Amo, Banco Inter e C6 Bank. Aí você me pergunta assim, Leandro, por que eles colocam que é... Ah lá, isso é o Sysprime, ó. Por que que eles colocam como parceria esses cartões que você acabou de falar? Que eu vou explicar para vocês. Essa sala VIP, essa sala VIP e todas as demais WLounge tem essa parceria com o Sysprime, Crédico Amo, C6 Bank e Banco Inter. E o que que esses bancos fizeram? Esses quatro bancos. E semana que vem vai entrar mais um. Vai entrar o Unicred. Então serão cinco parceiros. Sysprime, Crédico Amo, C6 Bank, Banco Inter e Unicred. O que que muda para nós como cliente saber que tem parceria direta? Para você que é consumidor e eu, nada. Mas para o banco e a sala VIP, muita coisa. Esses quatro bancos criaram maquininhas para passar o cartão nosso. Diretamente na maquininha deles. O que que vai acontecer nesse momento? Quando você é cliente do Banco Inter e usar a sala WLounge, ao invés do Inter passar o valor total para o Lounge Key, Mastercard Airport, o Inter repassa uma parte para a WLounge. E a outra parte o Inter consegue recuperar. O C6 Bank passa na maquininha deles, ao invés de passar na do Lounge Key. O Crédico Amo e o Cisprime passam na maquininha deles, ao invés de passar no Lounge Key. Com isso, o banco consegue recuperar mais o valor que ele estava pagando. Exemplo, se o banco paga para essa sala VIP, através do Lounge Key, R$100, eles têm um acordo de cavaleiros com um valor menor na hora de passar na maquininha deles. O custo dilui. Por isso, essas parcerias diretas. Então, só para você entender, quando você vê isso, é para ver que o custo do cartão na sua entrada está sendo diluída junto aos parceiros. Tá certo? Maravilha! E aí você está vendo que o Cisprime faz parte, né? Essa nova parceria, que vocês estão vendo aqui, o Assiscard, o Assiscard só vai entrar para clientes que compram o seguro de vida para viagens internacionais e nacionais, R$250 ou R$1 milhão de apólice. Porém, só válido no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. Terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP 2 W Lounge. Tá certo? Em Ribeirão Preto, essa parceria não entra. O Assiscard não entra na parceria em nenhuma sala VIP do Brasil, a não ser Guarulhos Terminal 3. Beleza? Show! Maravilha! O Crédito Amo está batendo muito forte lá também. Ou seja, eles estão divulgando esse cartão do Crédito Amo à revelia. É um cartão que vai entrar na boca do povo aí. E lá em Ribeirão Preto, e como em qualquer outra sala VIP da W Premium Lounge, ou W Lounge, ou W Lounge Group, você tem acesso através do Lounge Key, do Priority Pass, do Dragon Pass, e também do Lounge Per, tá? E o Lounge Pass. Ou seja, todos esses programas aceitam dentro da W Lounge. Então, o Lounge Key, no Brasil, Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass, tá? O Lounge Pass também aceita, e o Lounge Pair também aceita, tá? Só para vocês ficarem cientes, quais são os cartões que vão aceitar em salas W Lounge. Aqui, você observa que tinha um cliente, nesse caso, esse cara aqui, vocês viram, não entrou. E aqui é a sala VIP que vocês estão vendo comigo aí. Eu não vou pôr o som, tem uma música, e a música eu não quero para ser interrompido. Então, o pessoal que está lá no fundo sentado não é cliente, é a empresa W Lounge que está ali. E aqui, para vocês verem, olha, tem salgadinho esfirra, lanches salgados, tem lanches frios, doces, pão de queijo. É gostoso, tá, pessoal? Café, olha que maravilha, né? Vinhos, sucos, frutas de verdade, cerveja, refrigerante, água com gás, sem gás. Pode fazer um make ali para você também, tá? Então, o espaço para você trabalhar, todas as mesas para carregar celular, a mesa para carregar notebook, trabalhar, o Wi-Fi à vontade, de graça. A sala é muito bonita, é uma sala aconchegante. Vocês podem ver o espaço, ele não é tão grande, mas a sala, ela tem um charme que você, quem for para Ribeirão Preto, vai se sentir acolhedor. A sala vai trazer aquele calor de ser uma sala VIP acolhedora. Principalmente se você tem o cartão Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass. Você pode usar qualquer um deles para usufruir desse benefício. Os copos, todos com a marca W Lounge, ou seja, remete ali para você uma exclusividade da sala VIP também. Leandro, você acha que é uma sala assim top? Não. Para Ribeirão Preto, que não tinha nada, está ótimo. Para Ribeirão Preto, que não tinha nada, eu achava que nem existiria Ribeirão Preto a possibilidade. Aliás, cara, está ótimo, porque ali tem o pão de queijo, ali tem esses salgados que você viu, gostoso. Então assim, é muito top, tá? Por ser de graça, igual vocês estão vendo aí, não tenho o que reclamar, tá gente? Eu falo para vocês, eu não tenho o que reclamar. Olha o espaço da sala e olha que legal. Olha, do ladinho ali tem uma mesinha para você comer, tá ó? Então ó, a sala, ela é acolhedora. Pode ver, ó. Olha que sala bonita, né? E Ribeirão Preto não tinha isso, ó. Não tinha essa, ó. Ribeirão Preto não tinha essa, a visão da sala, reões, né, remetendo e tal. Então assim, muito da hora. Ah, eu gostei muito. Olha lá, ó. Ó. Ó que beleza. Eu sou VIP, olha lá. Que beleza. Aí o avião que eu peguei da Gol. Na volta, né? Aí que maravilha. Olha o céu lindo de Ribeirão Preto. Olha que coisa maravilhosa, olha lá. Tá vendo que beleza? E aqui é eu, dentro da aeronave já. Eu sempre pego o espaço, o primeiro espaço, porque eu sou diamante. Diamante tem direito do espaço, o primeiro espaço, né? E as minhas perninhas lá, que beleza. Olha lá. Olha o espação que eu tenho. É um primo economy, né? É um primo economy. Olha lá que beleza. Olha lá. E aí E aí Tchau.